É uma alegria ver uma casa cheia, cheia de jovens, né, apaixonados pelo cinema. E quero dizer que isso aí vai longe, né, que vocês estão fazendo um grande trabalho. Pela primeira vez, depois de ter me convidado para exibir um filme meu aqui, que é o sobre o Arlindo Divert. Que eu não conhecia, porque quando eu vim para aqui já tinha falecido, mas a obra dele foi, assim, impactante para mim. E eu tentei fazer em nove minutos meu impacto com a obra do Arlindo. A primeira vez que um curta meu foi visto e eu vi em uma tela dessa forma foi aqui no primeiro plano. É muito gratificante saber que meu curta está sendo visto, meu trabalho está sendo visto, está sendo observado, está sendo comentado. O apartamento 101, ele conta a história da Laura, que ela chega no seu apartamento depois de uma tarde de trabalho e precisa contar para o seu namorado que foi demitida. O que ela achava que poderia ser um desabafo, uma conversa sobre o momento, acaba se tornando uma briga sem sentido, onde duas pessoas em um cômodo muito pequeno não conseguem se ouvir e nem falar. Eu sou Marina Polidoro, eu estou aqui apresentando hoje Festa Pra Duas, que é um curta sobre o deslumbramento adolescente de meninas, geralmente meninas fangirls, e essa batalha geracional que tem entre famílias, no caso do Festa Pra Duas, é entre ela e a avó. Ele é resultado do prêmio Incentivo, do primeiro plano que eu ganhei com o meu filme anterior, Meu Horado Feminino. O primeiro plano, ele permite que a gente possa fazer esses filmes. Eles dão todo um suporte para a gente, eles alimentam muito a produção de esforana, de cinema. O meu filme é O Meio Éden, ele passou no laboratório do Luz da Cidade do ano passado, que foi em 2022. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir ao festival e a gente vai acompanhar a Adna, que é uma florista, e ela vai estar realizando algumas tarefas domésticas depois de aparentes desentendimentos com o marido dela, que é o Ivo. A Verdade Por Dentro do Meu Armário Conta a História da Ângela, ele é um filme juvenil, onde a Ângela está passando por um processo de descoberta sexual. Ela está saindo desse armário, então a verdade por dentro do meu armário seria ela sair dessa zona de conforto. O primeiro plano, ele tem uma historinha, eu vim ano passado todos os dias, eu fiquei muito emocionada assistindo os filmes, e eu não esperava que o meu filme fosse estrear logo na abertura, sabe? Um mar de emoções, consigo nem distinguir o que vai ser assistir ele aqui nessa sala. O primeiro plano é um festival que já está no imaginário da nossa cidade, é um festival que todo mundo tem muito carinho por ele, que movimenta muito a cena cinematográfica aqui da cidade. Eu tenho muito orgulho de agora, enquanto vereadora, poder apoiar através de emenda parlamentar nossa, né, esse festival que é tão importante. Sempre é uma alegria enorme ver essa casa cheia, recebendo vários jovens interessados pelo cinema. A gente tem aí uma exposição, uma amostra do que virá pra frente com os novos talentos. Então, é sempre muito bem-vindo ao festival Primeiro Plano em Juiz de Fora, e a gente agradece demais a iniciativa do Luz da Cidade. E a gente está, esse ano, muito contente, né, de receber o primeiro plano aqui no Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno, e dessa parceria tão importante pra Funalfa, pra cultura e pra cidade. Então, a gente fica muito contente de poder estar participando e de poder estar apoiando essa ação que é tão importante pra cidade de Juiz de Fora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho